O Curupira tem a função de proteger as árvores, plantas e animais das pessoas que se utilizam da floresta de forma predatória. De baixa estatura, possui cabelos cor de fogo e pés voltados para trás. Para assustar os seus inimigos, emite sons e assobios agudos. Também cria imagens ilusórias para confundi-los. O Curupira dificilmente é localizado, pois os seus pés virados para trás servem para despistar perseguidores. Além disso, sua velocidade surpreendente torna quase impossível um ser humano alcançá-lo numa fuga. Brilha um olho na floresta, diabinho protetor, molequinho atrevido, curumi provocador. A subir a curupira, chama quem é matador, deixa o homem alucinado, vija a mata, enfeite e solto. Quem te atreve de seguir, se perde pelas pegadas, fica desorientado. Com o eco das gargalhadas, curupira a rodovia, guarda o reino da floresta, porque senão nada resta. Nem a fauna florileia, nem a fauna florileia, nem a fauna florileia. Brilha um olho na floresta, diabinho protetor, molequinho atrevido, curumi provocador. A subir a curupira, chama quem é matador, deixa o homem alucinado, vija a mata, enfeite e solto. Quem te atreve de seguir, se perde pelas pegadas, fica desorientado. Com o eco das gargalhadas, curupira a rodovia, guarda o reino da floresta, porque senão nada resta. Nem a fauna florileia, nem a fauna florileia, nem a fauna florileia. Brilha um olho na floresta, diabinho protetor, molequinho atrevido. Curumi provocador, a subir a curupira, chama quem é matador, deixa o homem alucinado. Vija a mata, enfeite e solto, quem te atreve de seguir, se perde pelas pegadas, fica desorientado. Com o eco das gargalhadas, curupira a rodovia, guarda o reino da floresta, porque senão nada resta. Nem a fauna florileia, nem a fauna florileia. 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 Vermont, urm 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 u rm urm 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 Legenda Adriana Zanotto